Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês como é que eu pago as minhas contas, né, gente? Como é que eu controlo as minhas finanças, porque eu sei que muita gente tem dúvidas, né? E também eu vou estar dando as dicas para vocês, para talvez, para que isso venha mudar a vida de vocês e vocês fazerem talvez do mesmo jeito ou apenas fazer do jeito parecido, né? Porque a forma que eu vou explicar aqui talvez não se aplique a todas as situações. E dessa vez, meus amores, eu vou simular mesmo. Eu vou simular como é que eu faço, vou pagar as minhas contas sem atrasar nenhuma, tá? Porque, assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Teve vezes que eu estava recebendo dinheiro e aí eu me empolguei, né? Tem essa necessairezinha aqui que minha amiga me deu, até sujou aqui de... ignora, gente, sujou de base de maquiagem. Mas vou lavar ela depois. Mas, enfim, eu estava com a mania, sabe fazer o quê? Que muita gente faz. Sacou o dinheiro no banco, coloca numa bolsa, tá? Coloca na bolsa, aí deixa lá no quarto. Quando precisa de dinheiro, acontece algum imprevisto. Do nada, a pessoa não pensa, né? Isso estava acontecendo comigo. Do nada, a pessoa não pensa, tipo assim. Concei um imprevisto de 50 reais. Aí ia lá, eu ia lá, pegava os 50 reais, deixava. Precisou de mais dinheiro, eu ia lá, pegava mais 50 reais. Aí, precisou de mais dinheiro, eu ia lá, pegava uns 20 reais. Por mais que a conta seja, pode ser a mais pequena que for, o seu dinheiro aí vai sendo gastado. Todo dia você vai pegando um pouco, um pouco, um pouco, um pouco. Aí, quando vai ser na hora de pagar as suas contas, que é necessária, gente, cadê o dinheiro? Aí você vai lá pagar as suas contas, né? A conta é 250 reais. Aí você já pegou tanto dinheiro? Só 20 reais. E o aluguel é 250. E aí, atrasou a sua conta. E aí você não paga a sua conta, entendeu? Então, eu já faço diferente, meus amores. Eu já faço diferente agora. Não é mais assim, né? Eu saco o meu dinheiro, a primeira coisa que eu faço, né, gente? Que isso é primordial. Eu faço assim. Se é mil reais, eu vou tirar... Eu peguei só 200 aqui, mas na verdade é 400. Eu vou pegar 400 reais dos mil reais, né? Vai ficar 600. Eu vou pegar 400 reais, 200, meus amores, eu vou dar para os meus pais. Eu vou ajudar os meus pais, porque meus pais precisam, né? Para eles comprarem um gás, para eles comprarem comida, para eles comprarem alguma... O que eles quiserem fazer com o dinheiro, eles fazem. Mas não importa o que eu estou ajudando. Ajudo eles. E os outros 200 reais, meus amores, o que eu vou fazer? Eu vou economizar a qualquer custo. Eu vou economizar esse dinheiro. Ah, mas se eu precisar depois. Aí eu dou um jeito, né? Como eu tenho vários jeitos e já trago dinheiro. Eu dou um jeito de conseguir outros 200 reais se eu estiver precisando. Mas, quando eu recebo dinheiro, eu pego e já guardo logo, porque eu fingo que eu tenho uma conta a pagar. E que essa conta, na verdade, é a minha conta pessoal bancária que eu estou economizando. Então, eu pago disciplinadamente essa conta todos os meses. Quando eu recebo dinheiro semanalmente também, eu também pago... Eu guardo uma porcentagem semanalmente. Tipo, se eu ganho 100 reais, eu guardo 50 e só gasto 50 reais. Entendeu? Então, é 200 para eu economizar e 200 para ajudar os meus pais. Eu tirei o dinheiro e aí eu pego e vou pagar as minhas contas. Mas, nem todas as contas, gente, elas são pagas no mesmo dia. Então, o que eu faço? Antes, eu fazia envelopes, né? Só que não dá mais fazer envelopes, porque o meu tempo está em uma correria. O meu tempo está em uma correria. Então, eu corto o papel assim, né? E aí, eu coloco o nome da conta. Deixa eu olhar. O valor do aluguel é 250. Então, eu vou anotar aqui. Aluguel. Então, eu anoto no papelzinho, ó. Aluguel. Aí, o valor do aluguel que eu pago é 250. Então, eu já deixo aqui separado. E aí, gente, eu pego e ponho aqui, ó. No papelzinho que eu anotei. Aluguel. Eu vou pegar clips e vou colocar. Vou prender. Então, meus amores, ó. Eu prendo o clipe no papel para prender o dinheiro. Tá aqui 250 reais. Mas, comprometido é aluguel. Então, tipo assim. Eu ponho em uma caixa, né? Caixa de contas. Contas mensais. Aí, eu organizo. Depois, eu vou mostrar para vocês como fazer uma caixa de contas, né? Tem gente que acha chato pagar a conta. Mas, às vezes, gente. Eu acho satisfatório pagar a conta. Porque eu posso pagar a conta. Então, tipo assim. Não é errado você pagar a conta. Tipo assim. Ai, todo mês eu tenho que pagar a internet. Mas, você não usou. Então, tem que pagar, minha querida. Tem que pagar. Né? E aí, gente. Eu ponho. Vamos supor que essa aqui é a minha caixinha. Eu ponho. Tá lá. 200 reais. 250 reais. Aí, quando eu precisar de dinheiro. Assim, para. Ai, eu estou afim de gastar. De gastar. De ostentar. Às vezes, coisas que eu nem preciso fazer. Mas, aí, vem aquela vontade. Que muita gente tem. De gastar dinheiro só por gastar. E aí, você tem 250 lá. Bonitinho. Mas, aí, na hora que você pega. Tá lá atrás. Aluguel. E aí, você já não vai gastar. Porque esse dinheiro. É do aluguel. Entendeu? Então, você não vai gastar. Então, leva essa dica, meus amores. Para a vida. Tá bom? E uma dica que eu dou também. É você pagar com antecedência. Tipo. A data de pagar o meu aluguel. É no dia. No dia 26. Né? Só que eu podendo pagar. Lá no dia 20. Eu vou e pago no dia 20. Aí, a conta já está paga. E eu já não vou ter tentação. De gastar o dinheiro. Que era do aluguel. E aí, gente. Eu faço isso. Com todas as contas. E eu recomendo você fazer. Dividir o seu. As suas contas. Para você pagar. Não deixar o dinheiro. Solto. Ao vento. Dentro da sua carteira. E dentro da sua bolsa. Porque. Assim que você vai na rua. Você vê uma roupa bonita. E aí você. Você pode ter seu guarda roupa cheio. Mas você vê uma roupa. Que chama a atenção. Aí você vai se sentir. Tentada a comprar. Você. Tando com o dinheiro. Assim. Solta ao vento. Na carteira. Ou na bolsa. Você vai lá. E compra. Entendeu? E o dinheiro. Tando comprometido. Assim. Dentro da caixa de contas. Você não vai gastar. Porque você sabe. Que tem conta para pagar. E aí você não atrasa. Nenhuma conta. Então. Essas são as minhas dicas. Meus amores. Pague quanto é ascendência. Divida suas contas direitinho. Outra coisa. Que eu também anoto. Eu passo. Né. Eu anoto aqui. No meu caderno. As contas que eu tenho. E assim gente. Isso foi só. Uma simulação. Né. É somente para mostrar para vocês. Como é que eu divido as minhas contas. Como é que eu pago as minhas contas direitinho. Como é que eu economizo também. Mas se vocês quiserem mais dicas de finanças. Eu posso trazer para vocês. Eu vou dizer para vocês. Qual está sendo o meu custo. Atual. Agora. Né. Porque deu uma aumentadinha. Depois que eu entrei na academia. E comecei também a comprar maquiagem. Que foi um investimento assim. Caríssimo. Né. Então tipo assim. Eu comprometo os meus salários. Como são fixos. Né. É fixo. Não. Assim. Eu recebo todo mês. Mas não é que eu vou receber o mesmo valor. Somente o da prefeitura. Que eu recebo o mesmo valor. Sempre todo mês eu vou receber. Mas o do canal. Não. Nem todos os meses. Eu vou receber o mesmo valor. Pode ser mais ou menos. E aí. Eu sempre prezo por pagar minhas contas em dias. E sempre guardar dinheiro. E também gente. Eu divido as contas. Tipo. Com o dinheiro que eu recebo. No final do mês. Eu digo. Eu vou pagar. Essas contas aqui. Contas fixas. Com energia. Internet. Aqui não tem conta d'água. Né. Mas academia. O aluguel. Já o outro dinheiro. É para economizar. O outro dinheiro. É para comprar algumas coisas. Que está faltando presente de casa. Para ajudar os meus pais. E é assim que eu divido. A minha conta. A minha conta. Toda vez. Né. Quer dizer. Toda vez não. Porque. Eu comecei a fazer isso. De um tempinho para cá. Eu sempre vou tendo ideias. Expressão das minhas ideias. E vou fazendo da melhor forma possível. Acontecer. E me organizar financeiramente. Tá. Meus amores. Então o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixe seu like aí. Se inscreva no meu canal. E eu vou trazer mais vídeos como esse. Eu prometo que eu vou trazer mais vídeos como esse. Ensinando vocês a economizarem. Daí que eu parei de gravar esse tipo de vídeo. Mas eu vou ensinar vocês a economizar. Vou ensinar vocês a controlar as contas. E também dicas para morar sozinho. E se manter morando sozinho. E como ganhar renda extra também. Porque eu tenho que ensinar para vocês como ganhar dinheiro em casa. Super beijo. E tchau, tchau.